Opa, seu presidente, eu queria apenas fazer um cumprimento aqui a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras pela decisão que foi tomada aqui hoje. Foi uma decisão que engrandeceu essa casa ao derrotar o veto do presidente da república em relação ao BPC. Uma vitória contra uma política que é contra o povo. Uma vitória contra a política de um governo que não gosta dos pobres. Isso está provado. Provado na reforma da previdência, provado nessa questão aqui do BPC, provado na MP905, provado em relação aos quilombolas que outro presidente da república falou, que não vai mais demarcar terras quilombolas no Brasil. Mais uma vez cometendo crime de responsabilidade, porque ele não tem o direito de decidir se vai ou se não vai. Ele tem obrigação, obrigação, porque ele está cumprindo com a Constituição Federal. Então, hoje nós estamos aqui, na verdade, celebrando uma decisão que é correta. E não adianta que eles virem falar que vai aumentar a despesa. Toda política tem despesa. Mas essa é uma despesa absolutamente justa. Nós estamos atendendo pessoas com deficiência, pessoas pobres, idosos, que realmente precisam desse apoio. Agora, se querem mais dinheiro, vamos tirar de quem tem. Vamos tirar dos donos dos bancos, que esses não pagam. Não pagam impostos sobre lucros e dividendos, o que é um absurdo. Eles não pagam, mas querem que os pobres arquem com ônus sozinhos. Todo ônus da crise nacional e mundial. Isso nós não podemos concordar. Por isso que hoje aqui foi um gesto de grandeza. Foi uma demonstração altiva, determinada e que merece o reconhecimento de todos pela posição firme deste Congresso Nacional. Mostrou que há sinais de esperança e que nós podemos dar a volta por cima e recolocar o Brasil nos trilhos em favor dos mais pobres, em favor daqueles que mais precisam. Essa é a nossa luta e a razão de a gente estar aqui presente, representando o povo do Maranhão e o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.